Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. Qual é a placa curva acentuada à esquerda? Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. Qual a curva acentuada à esquerda? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. Veja, pessoal, aqui uma dica. A curva acentuada forma um ângulo de 90 graus. Veja que ela é bem fechada. E é a esquerda porque está para a seta, indica para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 2. Qual é a placa pista sinuosa à direita? Temos a placa A, a B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. Qual é a placa pista sinuosa à direita? Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C e a alternativa correta é a letra A. Esta aqui, pessoal, é a curva. É a placa pista sinuosa à direita. A dica aqui, pessoal, quando fala sinuosa é porque tem várias curvas. Veja bem, várias curvas. Quando fala à direita, como no caso aqui, sinuosa à direita, é porque a primeira curva está para a direita. Veja aqui, pessoal. Ela está vindo para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 3. Qual é a placa curva acentuada em S à esquerda? Temos a letra A, temos a placa letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. Qual é a placa curva acentuada em S à esquerda? E a alternativa correta é a letra B. Pessoal, acentuada, como eu falei, é porque ela forma um ângulo de 90 graus. Aqui, olha. Ela é bem fechada. E essa é em S, porque ela tem uma forma de um S. E é à esquerda, porque ela está indo para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 4. Qual é a placa cruzamento de vias? Temos a letra A, a placa letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. Qual é a placa cruzamento de vias? Que a alternativa correta é a letra C. Essa aqui é a placa cruzamento de vias. A dica, pessoal, é que ela forma aqui uma cruz de cruzamento. Veja aqui, já começa com o nome cruz. Vamos à próxima questão. Questão 5. Qual é a placa proibido virar à direita? Temos a placa letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. Qual é a placa proibido virar à direita? E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Acertou quem marcou a letra A. Aqui, pessoal, quando fala proibido, sempre tem um traço na vertical. Formando aqui, esse traço aqui significa proibido. E aqui virá à direita, porque está indo para a direita, a seta. Esta é uma placa de regulamentação. Questão 6. Qual é a placa proibido retornar à esquerda? Temos a placa A, a placa B, a placa C e a placa D. Vejam a questão. Qual é a placa proibido retornar à esquerda? E a alternativa correta é a letra A. Veja, pessoal, que tem uma proibição aqui. Esta é a placa proibido. E retornar à esquerda, porque aqui se retornar à esquerda, é proibido. Veja, a seta preta indo para a esquerda. Questão 7. Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, respectivamente, são letra A, sinalização de placas, educação e engenharia. Letra B, educação, engenharia e policiamento. Letra C, excesso de velocidade, fadiga e sono. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Educação, engenharia e policiamento. E vamos à dica. Quando na questão aparece a palavra, respectivamente, marcar a alternativa que segue a ordem das palavras citadas. No caso, um, o homem. Veja que aqui começa com, a questão começa com homem. É a primeira palavra. Então, pessoal, educação é para o homem. Temos que ir logo na primeira palavra que se refere, no caso aqui, ao homem. A via, aqui, pessoal, é a segunda palavra. Então, é engenharia. Engenharia que faz as vias, as estradas, as rodovias. E, por último, o veículo. Que é o policiamento. Policiamento dos veículos, pessoal. Então, homem, via e veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são letra A, seccionadas, letra B, vermelha, letra C, contínuas, letra D, brancas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, contínuas. Então, as marcas de faixa de trânsito que indicam proibição, veja aqui, de ultrapassagem são contínuas. A dica, faixa contínua, indica que é proibida a ultrapassagem. Faixas seccionadas indicam que é permitido a ultrapassagem. Aí, seccionada, pessoal. Pessoal, pode ultrapassar. Já nas faixas contínuas, é proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B, 20 km por hora. Letra C, 30 km por hora. E letra D, 40 km por hora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D, 40 km por hora. Então, pessoal, numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40. A dica, a velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80, aqui no caso, é 80 km, é 40. Então, letra D, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. Habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A, categoria C. Letra B, categoria A. Letra C, categoria B. E letra D, categoria E. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso terceiro, categoria C, o condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar. Letra A, andar próximo da traseira dos veículos. Letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído. E letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Manter distância compatível e segura. A dica, a regra dos dois segundos, evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar letra D. E vamos à dica. Confuscamento, excesso de luz. Penumbra, falta de luz. Noite, falta de luz. Neblina, ou serração. Vento e fumaça. Isso são condições adversas capazes de provocar acidentes. Aqui, pessoal, mais uma dica. Sempre na dúvida. Quando aparecer essa alternativa toda, todas as alternativas estão corretas. Se estiver na dúvida, marque ela. Vejam antes, mas se estiver na dúvida, aí vocês vão, todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pela, pelo ou pela. Letra A, válvula termostática. Letra B, ventoinha. Letra C, bomba de água. Letra D, carburador. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C. Bomba de água. A dica aqui, a questão fala de circulação da água. A alternativa C é a única que fala justamente de água. Veja aqui, pessoal. Circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo, veja aqui, fala em água. A única alternativa aqui que fala em água é bomba de água. É justamente a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá, letra A, circular pela contramão. Letra B, circular em marcha ré, letra C, circular pelo acostamento da esquerda e letra D, circular pelo acostamento quando existir. Veja aqui, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A, vamos marcar a letra A, apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá circular pela contramão. Vamos à dica. Ao trafegar por uma pista com duplo sentido de circulação, é possível trafegar na contramão apenas pelo tempo necessário para a ultrapassagem e apenas quando as faixas de sinalização da pista indicarem. Vamos à próxima questão. Questão 15. Gabarito letra C, vamos marcar a letra C, o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. A dica, o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 16. Letra D, via de trânsito rápido é aquela letra A de acesso a áreas locais, letra B de acesso a áreas restritas, letra C destinada a interceptar, coletar, distribuir o trânsito para as vias de trânsito rápido ou preferencial. Letra D caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D, então vamos marcar a letra D, caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intercessões em nível. Isso pessoal é a via de trânsito rápido. A dica, lembre-se de trânsito livre. Sempre vai aparecer esta palavra pessoal, trânsito livre. Aqui no caso, trânsito livre, veja aqui, trânsito livre. Então, quando tem essa palavra aqui, essas duas palavrinhas aqui, trânsito livre, lembre-se que está falando de via de trânsito rápido. Questão 17. Repetindo, letra C, reduzem a visibilidade panorâmica. E letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Vamos à dica. Faróis queimados, em mau estado de conservação ou desalinhado, reduzem a visibilidade panorâmica e impedem que o motorista consiga ver tudo o que deveria na estrada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem... Letra A, está vestida com roupas coloridas, preferencialmente. Letra B, não é preciso colocar pessoas na sinalização de acidentes. Letra C, a sinalização de pessoas serve somente para veículos de grande porte. Letra D, ficar na lateral da pista e de costa para o fluxo dos veículos. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então, vamos marcar a letra A. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem estar vestidas com roupas coloridas, preferencialmente. A dica aqui, pessoal, se colocar pessoas na sinalização, suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. As pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa a seguir, aqui temos a placa. Letra A, zoológico. Ela indica. Letra A, zoológico. Letra B, reserva ambiental. Letra C, área de preservação. Letra D, animais selvagens. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Então, vamos marcar a letra D. Animais selvagens. Vejam aqui, pessoal, a placa. Esta placa é uma placa de advertência. Ela, aqui, está indicando animais selvagens. A dica aqui, a placa é A36. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E, nesse, a atenção é para animais selvagens. Questão 20. A placa a seguir, aqui temos a placa. Letra A, proibido trans de caminhões. Letra B, tráfico de veículos pesados. Letra C, circulação exclusiva de caminhões. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Vamos marcar a letra C. A placa a seguir indica circulação exclusiva de caminhões. E a dica é a placa R39. Significa circulação exclusiva de caminhões. Veja, pessoal, que tem uma placa, está mostrando aqui, um caminhão. E ela é uma placa exclusiva de caminhões. Aqui nessa situação, pessoal, pode, o caminhão pode seguir, que ela é só para caminhões. É exclusiva, exclusiva de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão 21. Os veículos motorizados são responsáveis. Letra A. Todas as alternativas estão corretas. Letra B. Apenas das motocicletas. Letra C. Os veículos automotores não têm responsabilidade nenhuma. Letra D. Pela segurança dos não motorizados e dos pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Pela segurança dos não motorizados e dos pedestres. Então, os veículos motorizados são responsáveis. Aqui no CTB, fala no artigo 29, no parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e condutas estabelecidas neste artigo. Em ordem decrescente. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Pois motorizados pelos não motorizados e pedestres. Veja aqui. Pelos não motorizados e pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 22. Nas rodovias federais, estaduais e municipais, é permitido letra A o transporte de animais em veículos apropriado que não lhe prejudique a saúde. Letra B. Transitar na rodovia com a velocidade abaixo da metade da máxima. Letra C. Aos condutores de veículos lançar dejetos nas estradas desde que devidamente condicionados. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Transporte de animais em veículos apropriados que não lhes prejudiquem a saúde. Aqui na dica, o CTB no artigo 235, fala conduzir animais nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Veja aqui. E aqui fala permitido. Então, autorizados. É infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para o transbordo. Veja aqui, pessoal. E aqui está falando que é permitido nas rodovias federais, estaduais e municipais. O transporte de animais em veículos apropriados que não lhes prejudiquem a saúde. Aqui está correta. Questão 23. É proibido a todo condutor dirigir com a CNH ou pensão para dirigir de categoria diferente do veículo que está conduzindo. Se isso ocorrer, a punição será de... Letra A. Multa três vezes recolhimento do documento de habilitação e apreensão do veículo. Letra B. Multa apreensão do veículo e da carteira nacional de habilitação. Letra C. Não acarreterá multa. Letra D. Multa leve. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A. Multa três vezes. Lembre-se. Recolhimento do documento de habilitação e apreensão do veículo. Cuidado na pegadinha da letra B. Que fala multa, apreensão do veículo e da carteira nacional de habilitação. Mas o correto lembre-se que é três vezes. Multa três vezes. Recolhimento do documento de habilitação e apreensão do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 24. Considerando os sinais sonoros abaixo, marque a resposta correspondente ao sinal de diminua a marcha. Letra A. Um sílvio breve. Letra B. Dois sílvios. Letra C. Oito sílvios. E letra D. Um sílvio longo. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra D. Um sílvio longo. A dica aqui pessoal. No artigo 87 do CTB. Fala. Existe apenas três modos de apitar. Um sílvio breve significa siga. Dois sílvios breves pare. E um sílvio longo determina que diminua a marcha. Se diminua a marcha. No caso aqui, está falando de diminuir a marcha. Então, um sílvio longo. Vamos à próxima questão. Questão 25. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. É infração. Letra A. Grave. Letra B. Média. Letra C. Gravíssima. Letra D. Leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Média. No artigo 183 do CTB. Diz. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Infração média. Veja aqui, pessoal. Penalidade multa. Aqui está falando. É uma infração média. Letra B. Questão 26. Qual das atitudes abaixo não é recomendada para o controle da situação em um acidente de trânsito? Letra A. Evitar distribuir tarefas às pessoas. Letra B. Sinalizar o local do acidente. Letra C. Desobstruir as vias aéreas. Letra D. Trabalhe. E não fique só dando ordens. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A. Evitar distribuir tarefas às pessoas. Dica. Atenção. Nas palavras negativas, não, nunca e jamais. Aqui fala. Qual das atitudes abaixo não é recomendada para o controle da situação em um acidente de trânsito? Veja aqui, tem uma negação não. Não é recomendada. Então, não é recomendada evitar distribuir tarefas às pessoas. Temos sim que distribuir tarefas às pessoas. Aqui a dica, sempre nas palavras negativas, não, nunca, jamais e outras. Questão 27. Quanto à regra dos dois segundos, podemos afirmar que... Letra A é uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Letra B. Traz mais segurança para o trânsito. Letra C. Evita acidentes. E letra D. Todas as respostas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Todas as respostas estão corretas. Estamos falando aqui sobre a regra dos dois segundos. Aqui na dica, diz... É uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Traz mais segurança para o trânsito. E evita acidentes. Então, todas as respostas estão corretas. Questão 28. Quanto ao padrão de traçado à sinalização horizontal, pode ser classificada em linhas contínuas, linhas tracejadas ou seccionadas e... Letra A. Placas. Letra B. Marcas e faixas. Letra C. Símbolos e legendas. E letra D. Cartazes. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Símbolos e legendas. Cuidado, pessoal, na letra B. Que fala marcas e faixas. Aqui está errado. É símbolos e legendas. Vamos à próxima questão. Questão 29. É órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? Letra A. Circuncisão regional de trânsito. CIRETRAN. Letra B. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra C. Departamento Nacional de Trânsito, D, NATRAN. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra B. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é o órgão máximo normativo. Veja aqui. O órgão máximo normativo consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Com sede em Brasília, o órgão deve estabelecer normas regulamentares para leis de trânsito, bem como elaborar diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Questão 30. A caçação da Carteira Nacional de Habilitação, dá-se a quando? Letra A. O condutor participar de competições esportivas com veículos nas vias terrestres. Letra B. Fazer ultrapassagem em local proibido. Letra C. Transitar em marcha ré em locais proibidos. Letra D. Suspenso o direito de dirigir ou infrator conduzir qualquer veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Suspenso o direito de dirigir ou infrator conduzir qualquer veículo. Veja aqui na dica do CTB no artigo 263, que fala a caçação do documento de habilitação da C.A. Primeiro, quando suspenso o direito de dirigir ou infrator conduzir qualquer veículo. No caso aqui. Também o segundo, no caso de residência, no prazo de 12 meses. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. E aprovação.